Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de 15 detalhes e coisas que você precisa saber sobre o maravilhoso Hogwarts Legacy que já está aí na esquina para sair, estou bem animado para jogar. E eu decidi fazer um compilado de algumas coisas mais recentes aqui, né, alguns detalhes um pouco mais desconhecidos sobre o jogo. Então eu não vou comentar muito sobre, ah, você pode voar, montar no hipogrifo, porque são coisas que já estão ali meio que espalhadas, a galera meio que está manjada disso aí. Então, enfim, eu reuni alguns detalhes mais recentes. Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Bem, o primeiro é que foi revelado aí em uma entrevista a questão das sidequests do jogo. O jogo possui diversas e variadas sidequests. A gente pode perceber que teve sidequests ali que são sidequests que realmente tem uma pequena história por trás, alguma história de algum personagem. e alguma missão que esse personagem quer fazer junto com você. Mas foi revelado que no total existem em torno de 100 sidequests, o que é um número bem alto, né? Entretanto, a gente precisa esperar para ver se todas vão manter o nível de qualidades de sidequests que a gente viu em algumas pequenas gameplays, ou se vão ter muitas sidequests de coletar coisinha, derrotar bichinho, etc, né? Porém, vendo as sidequests ali iniciais, elas são, entretanto, animadoras e podem ter sim sidequests bem interessantes e importantes ao redor do mapa. O diretor do jogo revelou também o tempo de duração que se leva para zerar o jogo se você fizer tudo, seja as quests principais, sejam as sidequests. De acordo com ele, ele jogando, levou 80 horas para poder fazer tudo. Entretanto, ele dá um adendo falando que essas 80 horas é porque ele também é o diretor do jogo e ele já sabe tudo o que tinha para fazer, os caminhos e tudo o que tinha ali no jogo. Então, eu estimo que isso pode ir para 90, ou dependendo do ritmo da pessoa, até para 100 horas de duração de gameplay. Mas fica em torno disso daí, 80, 90, acredito eu, você fazendo tudo tudinho 100% do jogo. O que, para um jogo de mundo aberto, é um tamanho bom, até um pouco longo, porque geralmente jogos de mundo aberto até duram um pouco menos, dependendo. Uma coisa que foi mostrada ali em algumas gameplays um pouco mais antigas é que você vai aprender as magias ancestrais e as magias proibidas. Então, você vai ter magias como Avada Kedavra, Império, Crúcio, e você vai poder utilizar essas magias de forma um tanto limitada, né? Você vai precisar carregar, esperar, etc. Não são magias espamáveis. Só que, por mais que essas magias aí sejam utilizadas, elas são consideradas magias malignas, né? Magias proibidas e tal. Entretanto, o jogo não possui um sistema de moral que vai te julgar por fazer o uso dessas magias. Então, o jogo meio que não tem consequências. Você pode castar essas magias à vontade, que ninguém vai te julgar. Falaram que vai ter comentários e formas como alguns NPCs olham pra você. Mas isso não vai impactar em nada na sua história, em nada em quests, ou em formas de resolver quests. Porque o jogo não tem meio que punição por você meio que ser malvado, sabe? Então, a galera que espera um negócio meio com um elemento muito forte nessa questão de RPG de moral, é algo que o jogo não vai possuir. Você vai ter até 4 slots de personagem. Ou seja, você pode criar até 4 personagens. Então, se você divide o jogo no mesmo PC, no mesmo console, na mesma conta, por exemplo, cada um pode sim criar saves em slots diferentes ali. Isso é feito justamente em número 4, que é pra você poder criar 4 personagens, cada um em casas diferentes, e você explorar as formas e as salas que são diferentes pra cada casa aí. E dentro desses 4 saves, você vai poder fazer 10 saves. Tem 10 slots de saves. O que pra mim deveria ser ilimitado, mas você tem 10 slots e você pode ir substituindo o mais antigo. Então, pode ficar tranquilo, dividir o joguinho com seu irmão, ou criar mais de um personagem, né? Zerou, pode criar outro personagem, você não vai perder aquele seu save avançado, seu save zerado, por exemplo. O jogo, né, não é novidade que ele é mundo aberto e você não vai explorar apenas o castelo, você vai explorar arredores, vilas como Hogsmeade, áreas ali mais distantes, né? Entretanto, a interação com o mapa é bem ali grande mesmo, né? Além de você poder voar pra tudo quanto é canto, andar, correr, você pode agora também nadar, né? Algo que não tinha sido mostrado. E sim, existem lagos e lagos até ali famosos da franquia de Harry Potter que você pode entrar com o personagem e nadar. Seu personagem não vai se afogar como Altair, né? E vai carregar um load porque você nadou. Você tem essa liberdade. Só não sei se vai ter essa liberdade de você mergulhar e ir lá no fundo, igual tinha no Torneio Tribucho. Seria legal também, mas isso daí não sei. Você nem sempre vai estar sozinho no jogo. Você vai ter alguns companions, né? Alguns personagens que vão se juntar a você em alguns momentos e vão batalhar junto com você. Entretanto, isso daí acontece em algumas side quests específicas que você precisa ajudar um NPC, ajudar um personagem. E esse personagem vai meio que fazer a missão junto com você. Então vão ter diversos momentos que você vai se aliar a outros alunos, por exemplo. E você vai lutar junto com eles ali em side quests. Algo que foi falado e reforçando novamente, muito triste inclusive, é que a gente vai ter a arena ali de quadribol, né? O estádio de quadribol. Porém, no jogo não existirá atividade de quadribol. Você não poderá jogar quadribol. Você pode ir lá e ter o gostinho, ficar olhando, zanuzano com a vassoura. Você não pode fazer quadribol, o que é bem triste, né? E os jogadores torcem para isso se o jogo tiver alguma DLC no futuro e que eles tragam o quadribol, né? Mas poderia ter... Eu sei que é um sistema todo de esporte, mas seria muito da hora se estivesse dentro do game. O jogo vai ter dinheiro. Você vai ter moedas, dinheiro dentro do jogo. Claro que dentro do jogo, né? Você não vai gastar dinheiro real, nada disso. Como você tinha ali as moedas no Harry Potter e você vai usar isso para comprar. Então vão ter vendedores, você talvez possa comprar mais vassouras, itens, né? Você tem ali equipamentos. Então tudo isso vai poder ser comprado e você vai ter sistema de dinheiro que você deve conseguir de diversas formas, principalmente fazendo sidequests por aí. Outra coisa é a interação com o mapa. Em diversas quests, puzzles, enfim... Você zanzando pelo mapa, você vai utilizar constantemente magias para interagir. Você vai ter magias como, por exemplo, o Reveglio, que vai mostrar pontos de interesse ali que você não consegue ver às vezes. Você vai poder usar o Acu, que é para você puxar itens. Tem muitos coletáveis que ficam voando pelo mapa. Você vai usar o Alohomora, que é para abrir portas. Você vai usar até o Lumos, que é para iluminar áreas mais escuras e você conseguir enxergar o que tem ali dentro. E por falando em habilidades, nós vamos ter Upgrades de habilidades. Tem uma imagem que mostra que você está level baixo, por exemplo, para acessar uma porta. Ao que tudo indica, a gente vai fazer Upgrades em habilidades como Alohomora, que serve justamente para você abrir fechaduras. E você vai precisar ter levels mais altos para acessar algumas áreas que, de início, vão ficar bloqueadas. Que é para você já não acessar áreas que são mais para frente do jogo de forma imediata e assim, exploitar o jogo. Então, vai ter esse sistema. Vai ter algum sistema de nível que vai, sim, te limitar. Pode não ser o Alohomora, mas vendo essa imagem aí, parece muito. Indica muito que é alguma magia, tipo o Alohomora, que é para abrir as coisas. Mas a gente vai ter, sim, esse limitador de level e, provavelmente, level nas magias. Uma das coisas que chamou muita atenção é o fato de que você vai poder fazer diversas aulas e classes e etc. Porém, muitos ficam na dúvida de como isso vai funcionar. E até agora, não foi muito, 100% explicado. Ao que aparenta, as classes vão funcionar como as formas de quest. Então, você pode entrar nessas classes e você vai ter, tipo, uma pequena side quest que vai ser alguma aula, alguma missãozinha relacionada à aula. Mas você não tem horários, nem nada para você fazer. Então, eu acredito que você pode, por exemplo, esquipar muitas classes ali que você não gosta tanto. Algumas devem ser obrigatórias, porque você precisa delas para aprender magias, poções, etc. Então, deve ter momentos de quest principal que vão envolver as classes. Mas você pode fazê-las como quests secundárias. E aí você vai aprender uma série de coisas novas. De experiência. E por aí vai. Mas não é igual, tipo, um persona que você precisa atender as aulas ali. Ele passa um pedaço do dia. Não. Ele funciona como forma de quest. O foco é mais você explorar o mundo mesmo. E se você quiser ir lá fazer algumas aulas. E, falando em aulas, você vai ter tarefas também dessas aulas. Que também funciona como um side quest. Então, você vai ter uma tarefa que você tem que ir até tal lugar. E você tem que ver, sei lá, um animal, capturar alguma coisa. Mas, enfim, vão ter deveres de casa. E isso serve como uma extensão ali da aula off-field ali. O que eu achei bem legal. Uma coisa que eu percebi analisando algumas gameplays é que existem limitadores. Uma espécie de parede invisível, eu poderia dizer assim. O que acontece, né? Existem salas, né? Áreas que, pô, tem janelas, assim, lá no alto de alguma torre de Hogwarts, por exemplo. Eu vi ali o Caco jogando. Tinha a sala de alquimia. E, entretanto, né? Por mais que tenha um janelão ali e você tá voando, você se aproxima. Ele fala que você não pode utilizar vassoura. Você não pode voar dentro daquela área. Então, por mais que tenha uma área que possa parecer que você consiga entrar em alguma janela, o jogo, ele te limita. porque tem áreas que você vai precisar entrar no castelo pra chegar até ela e não usar uma vassoura pra quebrar o caminho e chegar até ela, né? Isso quebra um pouquinho a liberdade, mas dependendo, eu até entendo porque pode realmente também bugar algumas coisas do jogo de progressão, né? Áreas que o jogo não quer que você acesse no momento ali. Então, você vai ter isso. Só não sei se isso é uma quantidade muito absurda, se são em alguns pedacinhos ali, né? Do castelo que ficam muito altas e não dá pra acessar voando qualquer coisa, não. Outra coisa é que não dá pra sair atacando todos os alunos ali, você não pode atacar NPCs, por exemplo. Não é um GTA o negócio, tá? Embora você vai ter inimigos, você vai adotar, obviamente. Alunos, normalmente, andando pelo mapa, você não pode chegar e conjurar um cruço no bicho, coitado. Ele não te dá essa total liberdade, né? E você não pode sair atacando os alunos assim, senão você vai preso, né? Você vai pra Ashkaban. Não tem isso, tá? Você não vai pra Ashkaban. Você não pode machucar ninguém. A não ser que o jogo manje. E por último, é que você ganha bônus ali, alguns bonuzinhos, se você ir lá no site Wizard World, né? E customizar o seu retrato. Nesse site, você pode escolher sua casa, usar varinha, e isso pode ser levado até pra dentro do jogo quando o jogo lançar. Você pode linkar com uma conta da Warner, um site oficial. Então, você pode fazer isso e você criar o seu retrato ali, por exemplo, você vai ganhar alguns bônus que não foram totalmente especificados dentro quando você começar a jogar o Hogwarts Legacy. Então, é interessante, né? Se você já tá animado ou quer fazer teste ali pra ver qual é a sua casa, qual é a sua varinha, qual é o seu patrono, por exemplo, tu pode entrar lá no Wizard World. Enfim, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas 15 coisas. Lembrando que eu vou deixar aí o link do jogo na descrição ou no comentário fixado. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!